Salve galera do Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá? Uma dica bem legal para vocês aí que tem bastante transmissões aqui no tanque ATV. Mano, dá para a gente conseguir essas transmissões no passe. Também tem como conseguir as transmissões lá na tampinha, tá? Tem o bug lá também para a gente poder estar fazendo, certo? E para quem já tem o tanque ATV, não tem muita utilidade aqui também essas transmissões. Pode ver que eu estou com algumas aqui, tem algumas também nas mensagens. Eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu nessa atualização. Vou observar que eles colocaram aqui, tá galera? A opção para a gente poder estar reciclando essa transmissão. E olha aí os itens que ela possivelmente pode dropar. É praticamente 100% de certeza ali, né? 89% né? Para ser mais claro. De chance de estar dropando barras de aço. Isso mesmo galera. E é uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Eu reciclei um aqui para fazer o teste e dropou 6 barras de aço. Isso mesmo galera. 6 barras de aço. Muita coisa. É o seguinte. Eu ia deixar apenas um aqui, né? Reciclando para a gente ver quantas barras aí vai produzir. Porém, eu vou dividir aqui. Eu vou colocar duas dessas aqui, tá galera? Porque vai demorar aí duas horas para poder estar reciclando este item aqui. E eu vou esperar que esse tempo passar, beleza? E vamos ver quantas barras de aço aí, de titânio também. Essas transmissões aí vão dropar em apenas duas tentativas. Beleza galera? Então eu vou esperar aqui a recicladora produzir este item. E já volto com vocês. E galera, já se passaram em mais de uma hora, certo? E olha aí. Oh, coisa boa. Dropou 5 barras de aço aí, beleza galera? Dropou menos do que da última vez. Que nem eu mencionei a primeira vez que eu coloquei aqui para fazer um teste. Veio 6 barras de aço e uma barra de titânio. Desta vez aí só veio 5. Porém, mano, olha que legal, tá galera? Comentem aí o que vocês acharam. Eu vou esperar aqui passar 22 minutos. Ali eu estava gravando lá o Days After. Então, por isso que eu não utilizei moedas também. Por isso que eu já ia produzir outro conteúdo, tá? Então galera, agora eu vou esperar esses 22 minutos aparecer. Para ver se a gente vai conseguir aí mais recompensas. Eu vou até tirar isso. Não, vou deixar aqui do jeito que está. Beleza? Para a gente poder ver como que vai funcionar aqui este título. Vou até colocar mais um aqui, galera. Vou colocar mais um aqui. Espera aí. Vou colocar mais uma. Eu sempre falei para guardar esses itens aqui. Porque eu pensei que ia dar para evoluir o ATV, né? Com essas coisas aqui. A gente também não sabe se vai dar para a gente poder estar evoluindo o ATV mais para frente. Então, não recicle todas. Beleza? Eu mesmo não vou reciclar todas. Toda essa dica aqui para vocês. Mas deixe aí pelo menos umas duas, uma, né? Aí guardada. Para se caso você precisar dela um pouquinho mais para frente, nunca use todos os seus itens. É uma dica aí de sobrevivência em qualquer tipo de jogo. Nunca use todos os seus itens. Sempre deixe um pouco, tá? Tipo, você vai usar lá... Mano, não usa 20 pilhas. Deixa ali duas guardadas. A não ser que seja muito importante você estiver precisando urgentemente do item naquele momento. Beleza? Então, outra dica aí valiosa que eu entrego para vocês. Agora vou esperar aqui mais esse tempo passar e vamos ver. Vai dropar aí mais barras do que dessa primeira vez. Beleza? Então, vou aguardar aqui e já volto com você. Caluco, voltei aqui. Deixa eu colocar essa bancada aqui para funcionar. Ah, tá parada. Pode deixar essa bancada aqui parada, não. Mano, e se liga nisso aqui, galera. Reciclou aqui, tá? Mano, e dropou sete. Sete barras de aço agora, mano. Ele tinha dropado cinco na primeira vez. E dropou uma também de titânio, tá, galera? Então, olha isso aí. Eu reciclei duas transmissões da TV e dropou doze. Barras de aço aí. Fora a de titânio também, beleza, galera? Agora vou pegar essa ecopência aqui. Vou colocar para maluco. Mano, muito legal mesmo essa opção aqui. Dá para dropar muita coisa, mano. Muita coisa mesmo. Mano, legal. Galera, então, esse aí foi o vídeo de hoje. Olha isso aqui, mano. Que legal. Até com um monte de barras de aço agora. O esquema agora a gente está indo lá nas tampinhas, né? Eu vou até voltar lá a fazer. Eu não gosto muito de fazer o bug lá das tampinhas, né? Vou usar umas moedas ali mesmo. Vou juntar. E vamos ver quantas eu vou conseguir estar juntando lá, tá, galera? Agora eu vou ficar perto. Vou pegar bastante dessa transmissão. Eu já sempre pegava. Agora então... Vixe Maria. Comenta aí, galera. Se te ajudou. E, galera, se caso te ajudou e você quiser apoiar o canal, se você quer continuar vendo aqui os vídeos, beleza? Eu pretendo estar gravando aí com a Facecam. Também as coisas novas aqui, as melhorias para o canal. Se caso você puder, é claro, considere realizar aí um Pix, tá? Tem na descrição aí. Seja membro do canal também. Participe aí das lives. Mano, e tem a forma gratuita que me ajuda muito também. Que é o seu comentário, galera. É isso mesmo. Interação no vídeo é tudo para o crescimento aí também. Se você gosta, você apoia aqui, você quer ver mais conteúdos aqui deste canal, deixe um comentário aí no vídeo, beleza? Que o YouTube funciona dessa seguinte maneira. Se você clicou no vídeo, beleza? Assistiu a propaganda, se você puder assistir, me ajuda também muito, tá? Se você assistiu a propaganda, se você assistiu o vídeo até o final, se você deixou sua avaliação, tanto faz, se é like ou dislike, tal. O que importa é a interação aí no vídeo, beleza? Se você deixou o seu comentário, certo? Cara, o YouTube vai falar, mano, que vídeo perfeito. A pessoa entrou, avaliou o vídeo, né? O like, dislike é a interação. Deixou o comentário, assistiu a propaganda, assistiu o vídeo até o final. E se você compartilhar ainda nas suas redes sociais, maluco, o YouTube vai explodir de visualização esse vídeo aqui, entendeu? Que vai falar, cara, as pessoas estão avaliando, estão comentando, estão compartilhando. Esse vídeo é show, entendeu? Então, se você quer ajudar aí, mas não tem como, né? Dessas formas aí que eu mencionei, Pix, sendo membro aí. Ah, Dark, não tem como. Cara, você me ajuda muito desse jeito, mas muito mesmo, beleza, galera? Então, eu gostaria de agradecer todo mundo aí pelo apoio, tá? Que tem aqui no canal, mano. Fico muito feliz mesmo, cada apoio aí que vocês dão aqui para o canal. E fico muito feliz que quem vê aí, desde o início do canal lá, mano, eu comecei com o celularzinho, a gente está aqui agora com o computador, fazendo as lives aí com mais qualidade, tá? Agora eu vou buscar a placa de vídeo, tá? A placa de vídeo, para quem não sabe, no Brasil está muito cara. É mesmo, é? É verdade. Está horrível, mas eu vou ver aí se eu consigo pegar uma. E com a placa de vídeo, eu vou conseguir aí de boa, que está instalando o Facecam, está instalando outras coisas aí para melhorar sempre a qualidade, né? Para ter uma fotinha bonita minha aí, né? Não sei se eu vou ver. É um vídeo do Dark aí, mas ela tá apega, meu, que doido. Parece um... 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 metaleiro... overpowered, magro... com sei lá o que. Ah, sei lá, galera, barato. Vai ser legal, beleza? Ah, é só o começo. Se você está assistindo esse vídeo aqui, esse é apenas o começo. E já estamos aí, sucesso galera, brigadão, um grande abraço e fui!